Papo aqui com o Matheus Alves, que foi autor do gol do Clíper Clube, na categoria infantil, as duas equipes disputando a liderança, mas o Sul América, com jogador a menos, venceu por 2x1, mas o Matheus foi autor do gol do Clíper. Fala pra gente do gol que tu fizesse, mas infelizmente não conseguiram resultado. O gol nós tivemos, no decorrer do jogo, foi 2x2, aí não tive a felicidade de sair com a vitória hoje, mas nós vamos seguir treinando em frente e no decorrer do tempo nós vamos sair com a vitória. Matheus, fala pra mim o seguinte, qual é o jogador que tu te inspira, Manaus agora vai completar 348 nomes na terça-feira, qual é o jogador que tu te inspira, que tu espera fazer com o que ele faz, com bastante alegria no campo? É o Neymar. Tá certo, boa sorte pra tu, tá Matheus? E aí a gente conversa com mais um aqui do futebol amazonense, Clíper 1, Sul América 2, campeonato infantil. Com o resultado, o Sul América assume a liderança isolada da competição.